O presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão receberam a medalha da Ordem do Mérito do Ministério Público Militar em solenidade na Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília. A Ordem do Mérito da instituição é concedida a autoridades pelos bons serviços prestados ao Ministério Público Militar, à sociedade e ao país. Ao todo, 70 personalidades foram homenageadas.